O quão gorda a pessoa tem que estar pra... Ela sempre sabe. Ela se olha no espelho e tem consciência. Aí a gente vai pro viés psicológico. Ela quer manter o sobrepeso. Por quê? Proteção, atenção, destaque. Destaque? Destaque. Como assim? Explica os fatores. A proteção. Animalisticamente falando. Quanto maior for, mais forte eu sou. Isso é um fato. Animais. Mas isso até mesmo no sexo feminino, elas pensam dessa maneira também? Total. Talvez numa proporção menor. Mas aí vem proteção. Passei por uma situação ruim com o ex-namorado, relacionamento abusivo. Não quero mais ter aquele corpo, velho. Eu não quero que ninguém mais nem me olhe. Eu não quero passar por aquilo de novo. Ah, caralho, entendi. Isso acontece muito. Puta, nunca tinha pensado nisso, mano. Mano, muito comum. Eu digo que o sobrepeso é a ausência de autocuidado em larga escala. Principalmente nas mulheres. Sabe quando é que começa? Quando ela para de se importar de fazer as unhas toda semana. Isso aqui não importa, não. Daqui a pouco, ah, não, vou na padaria com qualquer roupa. Vai evoluindo. Ah, não, não vou botar esse perfume, não. Ah, não. Porque ela para de ter tempo pra ela, pra cuidar dos filhos, da criança adulta que ela pegou da sogra, que é o marido. Então ela tem que cuidar de tudo e de todo mundo. Ou seja, atenção. Ela é a pessoa que é a base da família. Ela é a base dos amigos. Ela é aquela pessoa que o fermento liga as tris chorando. Ela tá lá o tempo inteiro. Ela tá pronta pra todo mundo. Menos pra quem? Pra ela. E ela acha que se ela deixar de dar atenção a essas pessoas pra cuidar dela, ela perde a amizade. Então ela começa a não... Caralho, mano. Meu irmão, é muito pesada a parada, velho. Fazendo várias associações. E faz muito sentido. E com certeza, viu, baixa de pessoas na tua cabeça. Sim, pô. Caralho, fulano, é assim. E faz muito sentido. É aquele amigo gordinho. Qual que era o outro fator dos três? Proteção, atenção e destaque. Atenção e destaque. E tá aí, o que tu quer dizer com destaque? Destaque no sentido de se destacar mesmo. É uma pessoa que era muito tímida. E depois que ela ficou gordinha, começou a ganhar atenção das pessoas. Mesmo que negativamente. Para pra ver. Quando a gente é mais criança, o gordinho da escola era mais agressivo. Era o que dava porrada em todo mundo. Destaque. Ele tem uma forma de se destacar no meio daquele grupo ali. Isso é inconsciente. Caralho. Não necessariamente positivo. Mas aquilo alimenta o quê? Na atenção que ele tá tendo dos outros. Então é aquela menina que nunca teve a atenção dos pais, trabalhavam muito, até que ela engordou pra frente. Você engordou, filha. Meu pai falou comigo. Meu pai falou comigo. Eu quero engordar mais. Eu quero mais. Eu quero mais. Só que isso é totalmente inconsciente. Caralho, irmão. Totalmente inconsciente. Isso aí faz total sentido, velho. Da onde que tirou isso, velho? Psicologia positiva, velho. Psicologia comportamental. Tudo pra caralho. Tudo, tudo, tudo. Foda, velho. Tem uma galera muito foda do Corpo Explica. De um brother meu chamado Elton Euler. Que ele fala exatamente sobre isso. Ele fala dos traços de caráter corporais e como aquilo ali influencia no sobrepeso da pessoa. Muito. Então isso é a psicologia do emagrecimento. Mas tem a fisiologia. Por isso que quando a galera vai no nutricionista, no personal trainer hoje e fala, não, faz essa dieta e esse treino. Não vai funcionar só com isso. Tem que ter a base comportamental também. Tchau. Tchau. Tchau.